O Coringa Isso não tem nenhuma importância. Quando o Conselho da Educação vê esta foto de vocês com a resposta dos exames. Caramba, vamos ser suspensos. Não vão deixar a gente jogar com a discoteca hoje. Bem... Eu acho que os garotos vão fazer o possível. Os garotos, eles vão esfumar. Muito triste. E depois de todas as lições de honestidade que receberam? O que é que o homem morcego poderá lhes dizer?